bom dia boa tarde boa noite para todo mundo aí seja bem vindo ao canal sspta e vamos com mais uma dica de hoje a colocação do sexto no rotation é o roteiro chegou né chegou novo veio de reparo e você vai acoplar o sexto no rotate sempre quando você acopla o sexto gira mais para um lado do que para o outro então vou tá explicando aí como fazer vocês ficar girando para um lado e para o outro idêntico vocês vão fazer a função toda para um lado e depois voltar toda para o outro lado né como vocês podem ver aí no vídeo eu geralmente sempre coloco gira ele todo para o lado direito para ficar junto à mangueira entendeu após você virar todo o roteiro de pular de esquerdo ou para o lado direito você vai acoplar o suporte do sexto nesses buracos aqui do roteiro entendeu só que você vai colocar o sexto não na vertical mas sim na horizontal ok valeu e tamo junto até a próxima fala aí galera estamos aí de volta né então após fazer a colocação do roteiro né e conforme foi explicado para girar o roteiro todo o roteiro todo para um lado foi feito esse procedimento ó girei o roteiro todo para um lado e coloquei o sexto na horizontal tá vendo após colocar o sexto na horizontal eu vou estar colocando os parafusos aqui ó então nessa posição quando vocês virar o roteiro para o outro lado o sexto vai ficar idêntico entendeu então fica aí a dica aí que tomo fica a dica aí até o próximo vídeo aí e se gostou dá um like aí e compartilhe se inscreva no meu canal aí é só spta até a próxima